E vamos lá, olha que lindo, vamos lá, terra firma, não, terra craft E aí galera, vamos falando e bem vindos ao meu canal, entendeu? Enfim, voltamos aqui com terra craft, eu mudei o nome de terra firma craft pra terra craft Tipo, é mais bonitinho, né, mais, ai que legal, terra craft, não, terra firma craft, que é enorme Mas enfim, oi pra todo mundo, oi E voltamos aqui, e o que eu fiz no último episódio, se você não viu o último episódio, veja aí cara Só tem um episódio até agora, esse que é o segundo, né, tô tentando gravar faz três horas e não tá saindo nada Mas enfim, vamos falar aqui o que eu fiz no último episódio, no último episódio eu simplesmente fiquei perdido pra caramba Eu comecei aqui o mod, eu não sabia nada do mod, eu sabia bem pouco, eu aprendi a fazer tocha Fiz a minha fogueirinha, fiz essas duas pedras, descobri que pra recuperar sede é só pular aqui na água, ok, recuperar sede É, eu descobri essa árvore linda, que eu vou deixar aqui pra sempre, minhas duas pedras de estimação Matei bicho, ó, vocês podem ver nos itens, peguei mais umas pedras aqui Enfim É, então voltamos aqui no episódio de hoje, pá E... porque eu fiz pá de novo, eu não sei Para de lagar, aí laga muito Tava quebrando a cabeça, tipo, pra caramba, tava quebrando muito a cabeça É... no último vídeo De como fazer a porcaria do machado, a porcaria do machado Eu tentei fazer muitos jeitos, até que eu fiz por erro Não por erro, mas por engano, essas duas pedras magníficas aqui, ó Minhas pedras de estimação É... que que... como que faz? Como que faz o machado? É muito simples Antigamente era só colocando uma pedra do lado da outra e iria surgir uma perda Uma perda? Uma perda, né? Uma perda Uma pedra nova Mas agora mudou, eles mudaram Por isso que eu tava fazendo errado, eu tava tentando fazer do jeito antigo Mas mudou pra simplesmente clicar com o botão direito no chão Aí abre esse negócio aqui, novo, louco, muito... Uou, o que que é isso, cara? Sai clicando em tudo assim? Não, cara, acabei de perder uma pedra, pra você ter uma noção É... porque você tem que clicar É... no negócio certo, né? Tem que fazer o desenho certo Acabei de fazer uma besteira Perdi a pedra, mas beleza É... você tem que desenhar aqui a cabeça Do instrumento que você quer... que você vai querer usar Por exemplo, a gente quer um machado, né? A gente faz aqui, ó Machado A gente faz a cabeça do machado Pronto, tá aparecendo a cabeça do machado? Tá, não tá? Assim, mais ou menos, assim Até que... apareceu aqui a cabeça do machado É... vou fazer aqui o machadinho 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 Pronto, o machado pra gente Tentei o machado agora, galera Ô, beleza Depois de muito tempo Um episódio Tentando fazer o machado Eu fiz o machado e é muito rápido Não sei porque que eu tava demorando tanto Pra fazer o machado É... E também eu vou fazer aqui uma pá, né? Porque é bom fazer pá É do mesmo jeito, tipo O sistema de fazer... É... Itens, assim De cortar, cavar Picaretar Quebrar É... é só fazendo a cabeça do item, né? Aqui eu fiz uma pá É tudo quadrada É uma pá Não é profissional essa pá Pra você ver É uma pá quadrada Eu tô segurando uma pedra A pá aqui, ó A pá quadrada É... Cadê esse... Cinco, pronto Pra você avançar... Ó, ó Como quebra com a mão Demora um pouco Porque a pá é muito mais rápida Muito mais Eu vou pegar umas... Umas dirt aqui Porque é sempre bom ter dirt, né? Que que é isso? Que que é isso? Tô nem uma ideia do que seja isso Pitch Pitch Ah, eu já vi isso aqui Pitch é tipo... Serragem? Não é bem serragem É... Serve pra esquentar também Será que dá pra esquentar a fogueira com pitch? Eu vi, assim Dá! Dá pra esquentar a fogueira! Bom Acabei de descobrir como esquentar a fogueira Com outra coisa Além de árvore, né? Não essa árvore Porque essa árvore é minha pra sempre, tá? Desculpa apontar pra você, árvore Desculpa, tá? É com árvore, pronto Pra você eu posso Porque eu não gosto de você Gosto de você Mas de você não, tá? Só de você Árvore Abraça Pronto É... Bom Acabei de descobrir aqui como... Como... Esquenta a fogueira Pronto É... Acabei de esquentar a fogueira Usando pitch Porque se você colocar simplesmente O pitch aqui dentro E a fogueira estiver apagada Estiver aqui Estou apontando pra tela É... Aqui, ó Bem aqui embaixo Não vai acender Porque ela vai estar apagada, né? Não adianta você colocar combustível Sem uma... Sem fogo lá, né? Não adianta Você não vai pegar fogo do nada Então a gente coloca o... A gente usa o fire starter de novo Pra pegar fogo Vou deixar aqui pegando fogo Na minha galinha Galinha, pega fogo! Pronto Aqui pegando fogo Só deixa eu pegar mais pitch, né? É... Será que é bom, né? Ah, esquentar a fogueira? Não precisa ficar usando madeira No caso Porque madeira é essencial, né? Deixa eu ver aqui mais pitch Pega pitch Foi uma coisa bem... Eu não tinha planejado isso Mas enfim Eu quero morrer só Errado aqui Deixa eu pegar mais um pitch É... Vou quebrar madeira, né? Finalmente Não você Abraça Vou... Vou... Vou quebrar outras Você, por exemplo Toma isso! Árvore! Ninguém gosta de você Na verdade, muita gente gosta de árvore Mas... Não de você! Só da outra ali atrás Porque ela é legal E como eu tinha falado no último episódio Que não quebrava tudo Na verdade, quebra Então deixa eu pegar aqui, ó Ele cai tronco Não cai, tipo... Ele cai outro tipo de tronco, né? Porque no Minecraft normal também... Aí... Pronto No Minecraft normal também cai tronco Mas esse aqui é um tronco-tronco Entendeu? Não é um bloco de madeira É um tronco diferente Nossa Difícil explicar as coisas aqui pra vocês Mas enfim Espero que... Que, né? Eu consiga explicar as coisas Eu não sei porque eu tava aqui fazendo isso É... Vou pegar mais tronco Mais outras madeiras E como você pode ter visto, ó Esse aqui é chestnut Será que vai ser chestnut também? Parece que é outro tipo de madeira É... Esse aqui é outro tipo de madeira Então... Vai ser outro tipo de tronco também É... O sistema de duração dos itens No Minecraft normal é por bloco quebrado Nesse aqui não Esse aqui é por batida Ou seja, se você bater errado Pronto, já era Tá gastando do mesmo jeito É... Esse aqui já foi diferente, ó Foi... White Cather É... Os dois é medium-medium Que tipo... Se eu não me engano Um é pra queimar O outro é tipo Um é a temperatura que queima E o outro eu não tenho... Não tenho ideia do que seja Acho que um é a temperatura que queima E o outro é a duração que queima Tipo, duração até gastar um bloco Ah é, eu preciso pegar, né Antes de quebrar a madeira É bom ver se tem stick Então... Vamos pegar mais stick aqui Stick, stick Com uma pedra, né Quem pega stick com... Eu vou pegar stick então com tocha Mais legal Stick, stick Opa, peguei aqui um sapling Sapling bom Porque... Também tem... Isso que é foda Tem também o... Cada árvore cresce em tempo também Nossa, tá ferrado Tô ferrado aqui Porque tem árvore que demora pra caramba Porque essa tem árvore que demora menos Agora fica mais rápido Ok, termina aqui Pronto E... Pegar mais madeira Pegar aqui essa pedrinha Pedra também é importante Peguei aqui uma small bismutinite Bismutinite é um nome muito legal Pra você dar pro seu primo Isso aqui... Pra você ter uma noção Esse small bismutinite Sei lá como fala esse negócio Eu juro que eu não sei É diferente das pedras Isso aqui já é um minério Mas pra você transformar isso aí em barrinha É muito difícil É sério, não vai dar pra fazer isso tão rápido Mas vai ter uma hora que eu vou conseguir fazer assim Então eu vou pegar aqui mais pedra Opa, deixei essa aqui cair Cortar mais árvore Porque eu tenho pouco ainda Porque eu vou cortar uma árvore bem grande Essa aqui, ó Pra onde é a minha casa? Ali, ó Só lembrar Aquele ponto de referência A árvore bonita é o ponto de referência do lado da minha casa Abraço Quebrar Essa árvore é muito grande Ela vai vir muito tronco Você vai ver Quebra, quebra, quebra Quebra mais um pouco Por favor, quebra Por favor Quebrando, quebra Pronto Olha tanto Choveu Olha isso Olha, é muito É muito, é muito É sério Eu peguei, tipo Olha isso É 16 Porque aqui é foda Eu tô falando esse episódio inteiro Mas é foda Esse episódio Esse emoji é muito difícil É, ele também O stack é de 16 Pra certos itens Certos itens são 1 Ele nem stack Ele nem estaca eles E tem certos itens que Que é 8 É difícil isso Porque você não consegue carregar tudo Entendeu Agora deixa eu voltar lá na minha Na minha Partezinha bonita Entendeu Ela é linda Olha ali que lindo Na boa Ninguém faz um Olha isso É muito lindo Tem graminha Tem graminha Tem graminha Não tem nada Outra grama Graminha Não tem nada Mais outra aqui que eu vi Graminha Mais um monte aqui Pegar graminha Pegar suprimentos Nada, nada, nada O que é isso? O que é isso? Tá, eu quebrei e não veio nada Então eu não vou quebrar não Galinha Tem ovo Não dá pra tacar Não dá pra tacar ovo Ah é Nesse mod Seguindo com o botão direito Nos animais Tem macho e fêmea Não é simplesmente Ah vou cruzar Ovelha com ovelha Não é Ovelha macho Com ovelha fêmea A ovelha fêmea Fica grávida ainda Por um tempo Depois nasce a ovelhinha É Não é tão fácil assim Entendeu? Sobreviva filha Ah Ela tá nadando Pro outro lado Ela tá Não, não, não Se afoga A aventura da galinha Branca Vou fazer Uma casinha Vou mostrar pra vocês Como faz assim Com esse tronco Dá pra fazer Na verdade Vou fazer de tronco mesmo Porque pra você fazer É O A madeira processada Do Minecraft Normal É Não lucra nada Você só perde Você perde muito Fazendo uma madeira Depois que eu fazer Minha casinha aqui Eu mostro como faz Uma madeira processada Então deixa eu fazer aqui Vou fazer Dar um distância de bloco 2 Aqui 2 Vou dar bloco 2 Não Eu quero manter Essa parte Dentro da minha casa Então vou fazer aqui 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 Vou fazer minha casa Aqui Vou fazer minha casa Aqui deixa eu fazer O contorno da minha casa Vou querer isso aqui Dentro da minha casa Entendeu Vou gastar madeira pra caramba Mas é melhor né Fazer uma casinha Depois vou dando Upgrades Upgrades Nela Acho que eu fiz errado Era pra ficar assim Não Deixa eu arrumar Eu gosto das coisas certo Entendeu Eu vou arrumar aqui Não quero nem saber Arruma Quebra Ai meu Deus Isso aqui ficou de lado Ficou de lado Não gostei Não gostei Ficou de lado Não gostei Então vamos lá Quebra isso aqui Assim vamos quebrar mais árvores Vamos lá Quebra Mais árvores Tá ficando lindo Tá ficando muito gatoso Gatoso Aí peguei madeira Peguei bastante madeirinha até Deixa eu correr Acho que eu tô com sede Não consigo correr muito Olha não dá pra correr Tô com sede Bebe Pronto Agora eu consigo correr né Certo Tá peguei bastante aqui Não foi muito Mas foi razoável Fazer alguma coisa Deixa eu ver como tá aqui Tá acho que tá Não Tá 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 bom Acho Vou colocar aqui Aqui Acho que tá muito grande Vou gastar muita madeira Vou gastar muita madeira Isso tá muito grande É saco Bom Já volto Bom Voltei aqui Nossa Deu um trabalho pra caramba Pra fazer essa casinha aqui Como vocês podem ter visto Ficou bem pedreirinha Mas ao longo do tempo Eu vou aprimorando assim Deixando ela bem legal Bom Espero né Deixa eu pegar aqui Essas tochas Tem mais tochas aqui Pra colocar dentro da casa Vou colocar umas foras Mas Aqui Aqui Vou colocar tipo Aqui E aqui Uma aqui Uma aqui É vou colocar uma também Aqui atrás Não é bom Acho Você pode ver que tem uns detalhes Muito aqui Show de bola Aqui Show de bola Aqui Esses detalhinhos Assim Telhado também Mas vou melhorando ao longo do tempo Tá bem pedreira Mas É pra não gastar tanto logo Assim Tudo é que eu gastei bastante Na verdade né É Bom Agora que eu tenho minha casinha É Muitas coisas do Minecraft normal Continuaram iguais Vamos dizer assim É Como Certas receitas Eu vou fazer aqui A crafting table Mas pra fazer crafting table Não tem como Fazer assim Assim você não faz crafting table Entendeu É É óbvio Porque você não vê uma crafting table Aparecendo ali do lado Pra você fazer uma crafting table Você precisa de É Tábuas Pra você fazer a tábua Você precisa pegar um machado E colocar um tronco Entendeu Faz sentido Na verdade Você Corre pra tudo Entendeu É Você faz três tábuas Fazer mais aqui Mais Tábuas Mais três aqui É Pronto Você gasta o machado Isso é horrível Deixa todo mundo sem machado Ninguém gosta mais De ficar com o machado É Deixa eu fazer aqui A crafting table Não Não é assim que faz crafting table Assim você faz Um Que lixo Você faz um Madeira processada Que seria Várias Tábuas juntas Ou seja Você pegar Um monte desse Junta com Pronto Quebrou Beleza Quebrou Aê Machado E pega aqui Coloca aqui Coloca aqui Pega o machado Coloca aqui Pronto Machado E Coloca Vamos colocar Fazer mais Tábuas Tábuas Coloca aqui Coloca Pronto Agora sim a gente vai conseguir fazer a crafting table Pronto Agora sim Crafting table Aleluia Irmão Crafting table Isso demorou muito E Tô saindo da minha casa Oi Oi Tô ficando de noite Alô Que linda E O que eu ia fazer Ah é Fazer uma porta aqui Pra minha casa Porque uma casa aberta Assim não é tão legal Eu curto Fortas Quem não gosta de fortas Todo mundo gosta de fortas Preciso de Não preciso de mais São seis Pronto Agora sim Dá pra fazer com Isso mesmo Eu acho Dá pra fazer Olha que linda Cada madeira Tem uma porta diferente Nossa Que lindo Uma porta muito linda Aqui pra vocês E eu vou fazer também Uma caixa Porque Tá foda Carregar tudo Fazer aqui Caixa Precisa de oito Aí mais três Beleza Dá pra fazer uma caixa já Eita Meu Deus Caixa 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 Por favor Caixa 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 Aí Agora vocês vão ver Que beleza Que é uma caixa Não é animador Pra caramba Você consegue colocar Muita coisa Não Você não consegue Colocar muita coisa Você não consegue nem Colocar certos itens Você consegue colocar Tipo Isso aqui aqui dentro Entendeu Nem Log Nem tronco Você consegue colocar Você consegue colocar Coisas que estão Escrito tiny Acho que é isso Na verdade É Isso aqui dá pra colocar Isso aqui dá pra colocar Dá pra colocar Vou colocar tudo Que dá pra colocar Vou colocar tudo Que dá pra colocar E flor Pronto Dá pra colocar Isso aqui E pra você Empilhar Tipo Pra você não ficar Segurando sempre Os troncos Tem um jeito De você É É Empilhar os troncos Por exemplo Se você clicar Com o botão direito No chão Você coloca O tronco da árvore Mas se você Apertar shift E clicar com o botão direito Você coloca É Chama logpiles Piles Logpiles Seria pilhas de tronco Você vai clicando Com o botão direito Até você conseguir Encher tudo Se você clicar Com o botão Se você clicar Com o botão direito Você abre ele Mas se você clicar Com o botão direito Com uma log na mão Você coloca dentro Entendeu Você consegue colocar Até quatro Por slot Zinho Então eu vou colocar Todos os meus Slots Não Esqueci de apertar Saco Esqueci de apertar shift Pronto Apertei shift Agora Aí eu vou colocar Aqui dentro É Faltar um slot Pronto Agora sim Nossa Fiquei só com as coisas Essenciais Mas antes de terminar O episódio de hoje Porque eu já fiz a minha casinha Peguei bastante madeira A minha árvore principal Deixa eu dar um abraço nela Abraço Tá aqui Eu fiz minha casinha Eu achei isso aqui Que eu não tinha nem ideia Que tinha aqui embaixo Eu tenho minha fogueirinha Minha fogueira ainda tá Ah aqui meu frango Eba Tem o frango agora Feliz Logpile Chest Crafting table Casinha E só pra vocês saberem Que tem também um jeito De empilhar Os Os Equipamentos Não é equipamentos Como fala isso aqui Os Os que dá pra segurar Eu não lembro como fala isso É Que Deixa eu pegar aqui Precisa de seis Então Dois Deixa eu pegar dois aqui Pega isso aqui Pronto Seis Isso é bem legal na verdade Aqui Crafting Não Crafting table Aí boa Seis Você faz um chestnut to rack Tool Tool Eu não sei como Eu não lembro Que fala tool em português Que seria Se você segura Os Equipamentos Acessórios Eu não lembro É Você coloca na parede Como você pode ter visto Tem quatro coisinhas Um, dois Três, quatro E você pode colocar na parede Isso é muito legal Olha que legal Tem mais alguma coisa Que eu posso colocar ali Na verdade não É só essas coisinhas aqui Aí se eu quiser Se eu precisar de uma É só clicar com o botão direito Pronto Peguei Clicar com o botão direito Peguei Clicar com o botão direito Peguei Então pronto Minha casinha está semi pronta Dá para colocar mais umas coisas aqui dentro Que eu não sei ainda Mas eu vou descobrir É Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Deixa eu terminar aqui olhando para minha casinha Muito linda Boom É Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Dá like em baixo se vocês gostaram do vídeo Dá um favor de vocês gostaram mais ainda Se inscrevam aqui em baixo se vocês não forem inscritos Muito obrigado por todos que assistiram até aqui E curtiram o episódio de hoje Espero vocês no próximo episódio de TerraCraft E Fui 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 Fui